E a produção de cana-de-açúcar pode chegar a 600 milhões de toneladas na temporada 2012-2013. Para a Conab, o aumento na produção deve ultrapassar 6%, passando de 560 milhões de toneladas na safra passada para 595 milhões na nova safra. A área de corte também deve crescer para o ano que vem.